Música É Cusco, é Cusco Música 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 Então, vamos lá, vamos lá. 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 o 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 Eu vi que os artistas que sim, são rapazes, não entendem o que é um ano que vem Durando o caixão brasileiro, então, essa é uma vez que os capitais do World Cup, tes discos são todos os discos, e os anotar os chefeles, os jogadores são aqui da América do Sul, nós temos aqui do Brasil, Argentina, Lúcio, eles falam, eles são desgutadas de onde os jogadores Eles são traduzidos em competições, Nyo sebe a main World Cup na ma qualifié E o Kromho, ianko na emwe nidia Perifo na qualifié a fa playoff na Omu E nidi Perifo na qualifié a fa playoff na E nidi a Kromho for umu na E nidi a show e o KSBN television So na Brazol na motopro group na Omae a record 45 points E na Brazol enya a year Enne history of South America World Cup qualifiers na No country netimi enya South 45 points na Argentina Nomu ni a 43 previous year sese de Brazol fono a be a nuclear record oho Mae United Frontier samte E nwa Denzen Cavani oku prae Obo only 29 minutes Uruguay Gema wamo eko a win Eko chili ebomo kamenoa Wamo entimi antinti enwa Oku nya calf injury eme Denzen Cavani El Matido wano so wako prae United Games e domba nimno E nyan jono so ebe timi SCA kenoho Yanko polan enwa wamo so ebbo 2-0 eko alifalva Sweden Na enwa refini bon abe miso wapono Yeko stedi mwa polan players no Coaches any fans na nijepa Nenye bete ... ... ... ... ... ... A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal e ative o nosso canal, o nome abramovic o de muntin timbapam peace talk na el corso o istambul turkey russia and ukraine pen informatia a mofa sum jane wadrino roman abramovic that's why the fact is the best two days ago obitra se o poison i'm delegating a knock on will be now so enra ewa turkey and a capture na abramovic edimo tintimapam peace talk na el corso between russia and ukraine o her and so anya fedi agro cry na suarez ni agent what the whatsapp um whatsapp chat biaba told ya way back in january 18 suarez satani modem palma uruguay oka sekwen bia so uruguay ever qualify na playoff zone ukwana mo naho nensu omo last four games no osha three goals are and bought ama automatically ura for a team have qualified suarez in the agency no this is a chat no and so banach is a suarez o gda passing ura for edia na me qualifan peni ampal almost so a team have qualified carlo ancelotti sad news covenant interakwenyebia so you see what tested positive way and in some film carlo ancelotti asoya enso eba balsa astatia omu eni ospa dimpili edu komo serabi akwana besi sanadini nane kontrati ewu samanon were renew nou akwana senakani edi ama balsa award winner eni jena brosu abrosu nti brosu yadi besi yada feyek yamo messages ino kakra na ebi ura bebiya africa qualifies ecosu play us a cosu jida emu nsen sem de koyen jina edi ebe bremo ewo jume dee so faro di ebe kahon na ncp no matter uh how high the eagle may fly it cannot reach the stars correlations to the stars of africa ghanians will forever be grateful to you on this one what i've personally observed and i think did the magic was that we were resolute and united the boys put up 200 percent beyond their capabilities uh go black stars go ghana black stars of ghana good morning and i feel so sad for jamal ah bemadi for the unfortunate exit samuel etu and his boys really deserve an applause i think the five african countries are really strong and that will make us proud in this year's world cup my name is amg jung from techiman kindly greet my role model for me and he came all right and you know also the audi abba and no no me quite the next one uh tamale enemy please try and also read my message is small that is only what i'm doing we've been listening uh to you from uh very far away in the northern region but most of the times our messages are overlooked we love your show that's why we watch and also listen to you all the time anyway relation to the black stars the technical team and the playing body uh were excellent and spot on the nigerians were really fed up with football yesterday they needed oxygen uh supplement to survive on the pitch sadik phobia would we if we tamale and a brain sadik phobia or messages in honor emidru how me can i am on for messages from tamale and in miami ahudubri or the northern part of ghana but good morning joe and the rest sincerely i hate some journalists they don't work they will never talk about uh the good of certain players the journalists too have their bad side muhammad ilyas labista with your courtier line slaughter and uh and so abeca answer and then an open zek of muhammad and the message is in team 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 we have nothing to say than to thank allah almighty for this gift uh indeed he's always on our side a big relations to the black stars for bringing back the smiles on our faces again after that symbolic performance in cameroon cutter here we come if otto has really shocked some of us who never believed in his capabilities that guy deserves another chance and thumbs up to the gfa for that wonderful appointment hi to mr alberts uh a yesu baswa okay zika muhammad odiano edinkai abita a goodyard me call we have haj labran obwasi assalamualaikum fans that were silent all through the crucial world cup time at abuja stadium suddenly began behaving unruly after uh full time i don't want to hear that one single person was allowed to go home the stadium invaders should all be detained this act of lawlessness uh in destroying infrastructure must be nibbed okay yeah that also was a power me you better me and send me a few uh 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 drink koma neyasani ababium i'm right here mudienu and subium good morning to you and your panelists yesterday the black stars were splendid it showing to the nigerians that football is not about um bragging so we are grateful to them especially jojo wallacott for proving his critiques wrong once again black stars are you go ticata oh messi you know and uh ensu echa eguno okay mikwa efijasi asante efijasi divine grace hospital i want to congratulate the black stars for their awesome performance yesterday we if we foster ho foster foster ye daosu ase gana foda muni na ase yegine ndeda yehwasi na enye 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 kunimu kitu wakura the next one eko ama wane kojo junior udumasi krobo kojo junior udumasi krobo parties homeland thomas parties homeland oh nice one uh said yo brother thomas party we the people of uh krobo land are proud of you correlations ghana we beg some of the leaders it shouldn't be that we go into the world cup so they will bring in some players for business kojo junior abuasi sorry udumasi krobo thomas parties homeland and indeed we and so every day good morning joe ghana uh is in happy mood but the players shouldn't go and demand much else the hatred will resurrect sadai eduwe if results interest and uh every day good morning when it comes to football footballing football ghana is ahead of nigeria big names don't play football if not uh madrid wouldn't have eliminated pse tell their sports minister to come out with another speech i greet my wife charity and daughter evelyn at takradi uh intama chrome francis would we if we trip holy and abeca in sir and there and a pay now in this postman is and then i can't seem here uh 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 payment to me in diminution somewhere you know or see nigeria sportsman yeah sunday daddy one things more kind of one a fact game a fact game no honor uh mr kuma cdnana yeah they will beat uh the 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 out of gana ghana visa so i would know you sure oh no money oh no money you need to understand that you're planning yeah yeah i'm on samber and that's it yeah yeah i i i i s h i i believe you know okay it's not and also i don't know because you know uh uh now we ran not more office you know boss we congratulate a lot for the wonderful performance they put up yesterday and for qualifying out to the world cup i hope and pray the technical team um scout for our best players across the globe for the world cup adamu muhammad double don't so eddie ebay kakra and no no yeah twasso akam you know now yeah but a studio about twasso later and your fantastic crew for once football has been fair yesterday egypt did come to play football they packed the bus they didn't come to play football they packed the bus i'm hoping they can win on uh during penalty shootout but it didn't work out for them correlation to ghana senegal and cameroon qualifying uh to qatar adobia and kadem sephata samuel who different king can so and uh a bray i come back on later well i want to do you know messiah abba me kotakwa boso and what and a stone anyway if we buy good morning to you and your um unreplaceable sports crew wow uh 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 Muito bem, obrigada a vos Opposite. and make our nation great and strong bold to defend forever ok I think emran-tiwa and emran-ba-abi itron-hu-si-ros we defended this nation on the field of lay and they defended it with resilience, determination every single plant of blood they were ready to do it and then ra and the GSC group and anya group it shows entity what really worked for us the way forward I'm saying Nigeria 40 they've been paid out of omarugans who showed to us the disrespect they showed us nagana-mran-tiene he said omube itron-hu-si-wa kitu-webi eti-wa ok ok we are saying no omu-a kru-mufu omu-a de-siena at-wasee-wa-muso ebro-muan ebro-muan this country took how he responded to the embarrassment the monumental embarrassment at the nation's camp yeah you see there are two black stars that said you as an individual a brabom and he said he would be free now he would be a bra because he would be a brabom and he said he is up and down ok they don't be a bit tougher team team but the oboe or the best story he is very very important yeah and see going forward and the idea of the Nyanese you see how do we value it how do we nature it and then in he be yeno ah he be buwai ama yetumi asumi now love now you can't bring the love back now the love is here sure how do we nature the love how do we grow it very very important ok ntienede me national team black stars gana adienu mabeyeno akwa and my attention he be wo ok hmm franco naru na hua yifu nisun zizi ye e odia wata rumai e odia and then uriami hmm ok show nimi sa kusidu du uriah kusidu uriah dead with wata rumai non non kai pa se okou kou dubaï en tekra ha 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 kusidu uriah na moono kou dubaï short eimi nye no bae na or the original phone nye bae nye ton foona nye ton foona nye ton foona nye bwa day pa hmm nye two days not ton midi didi ha 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 E aí Eu não tenho nada de dizer, mas não é o que você está fazendo. O que você está fazendo? Eu estou fazendo o que você está fazendo. O que você está fazendo? Eu vou te dizer uma texta mensagem para mim. Eu vou dizer, Afriquez-se realmente representante do World Cup. Ansão de Bermã disse que sim, afriqueiros não têm World Cup. Eles são verdadeiros representantes do World Cup. Eu vou falar com o tempo para explicar. E então, para mim, dois jogos cruciales. Gana-Nigeria, Camarul, Nigeria. A intensidade, o nível. E eu vi a defensiva do nosso jogo. Eu nunca vi uma equipe de Ghania. Seja em 17, seja em 20, seja em 20, seja em Olimpíais. Eles defendem com a resíliência. O último jogo, eu tenho certeza, Gana-Nigeria defendeu em 2009. E a 20ª final contra Brasileiro. Mas, esse jogo foi mais um destino do que a tatação. Mas, o jogo foi sobre a tatação. Foi sobre a tatação. Foi sobre a tatação. E eu vi a defensiva da Gana-Nigeria. Ele defendeu com números. Ele defendeu com a pesquisa. Ele defendeu com a pesquisa. Ele é perto dos espaços. Ele é perto das linhas. Ele é perto da Gana-Nigeria. Ele é perto da Gana-Nigeria. E, para mim, isso é outra parte. Isso é uma tatação. A tatação, pelo menos tempo, ele não importa o jogo, é preciso ter o foco de defensa. E, eu acho, ele tem que melhorar nessa área. Ele é certo. E esse jogo foi Filipe Kramefa. Não, eu não acredito. Eu não acredito, eu não acredito. Ele disse que ele disse que o íjio estava morto. Ele disse que o íjio estava morto. Ele disse que ele disse que ele disse que estava morto. Era um estilo de nada. O que não podemos dizer? Não a gente quer dizer cheque Donald. O que que você quer dizer que é Keepusa? Sim, a música. Então pelo amor é meu Deus Ela me parece muito mais eu sou. O meu irmão dizia que o meu irmão dizia que meu irmão era pra velha na sociedade. Um, algumas coisas diziam que o meu irmão era criado, como nós temos. Aí, se fez uma mensagem de um homem criado uma pessoa que era pra velha na cidade. Ok. Então, o outro grupo dizia que eu sei mais que a gente tem quem se tem quem. o nome dela, o meu amigo ficou 마ciando, disse... houve um grupo que disse, que ninguém ia fazer rádio com ele e... que ninguém ia fazer rádio com ele, mas nunca tinha visto que ele tinha de malhar mesmo... nós vamos dizer que, se devemos fazer a promissão, olha a minha bração! Bruno... Bruno... Depois nós vamos fazer a promissão de DMT, um positivo? Os críticos! o que ele disse que era a negativa do flagship e falar em gana o seu status é o seu status é o seu status? como o status é a NB3, ele disse, ele disse, ele olha por exemplo o status e NB3, ele disse que em gana ele tem seis laços, não, cinco laços sobre um certo, que foi uma fato mesmo quando você fala, em gana's, no canso, não tem ninguém Nós somos um campeonato ao hucker do mundo É sempre em suas últimas seis entidades Você quer que ela se passe ten Halas que ta no barro Você pode fazer o primeiro slots Eu não quero fazer as empresas Você fala emação Não화�emos você Você pode pegar o meu problema gutes tienen que ter certo Colabore estou pensando Você tem um nomeado é bom não fala foi Se a gente vai fazer, não tem nada. A gente vai dizer que o Senhor Andi, A gente vai falar da sua folha. Você vai dizer que o Senhor Jesus ia falar. Ele vai falar da sua folha. A gente vai falar da sua folha. Ele não vai falar. Mas ele não vai falar. Ele devia parar de fazer sua folha. Por isso aí, ele vai dizer, Deus abria a folha. Ele vai dizer que seja A gente vai falar de Deus, O Pedro esig keinen desafio. Agora, por outro lado, Se você não tem uma pessoa que existe na Nigeria, ela não tem uma tramação de homens, como um suelo que existe na Nigeria, Supe Eagles! Se você não consegue, se você não consegue ver ali na Nigeria, ela está na rua. Odisca que estão aqui na Nigeria. Vocês não chegam aqui na sede, mas eles são daqui nem oposição. Vem cá. O que você quer dizer? Não, eu estou aqui em Canada, eu quero dizer que é isso que é isso. Ok, é isso que eu vou ver. Kemo que a� ele, nos concorda em cinema porque você conseguiu um bom, é luta é 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 Bom dia, bom dia. Senhor Jo, Tears de alegria, Enra, Enra, eu fui para o Gumi. Nós fomos de qualificação para a Nigeria para a World Cup. Eu disse que ele não era negociável. Para a Nigeria, para fazer isso para a Qatar, não era negociável. E eu disse que ele disse, o que o Gana vai fazer, ele vai fazer três vezes. Desde aí, ele vai fazer um vídeo informativo. Ah, Daniela, eu vou fazer isso. Nós estamos no Muxuda Bula Stadium. Olha como espéitual o pitch. Olha como espéitual o estadio. São pessoas só procuram tente para a venda. Está da confusão. Está da confusão. Você sabe o que eu quero dizer? Eu decidi. A gente que diz, ele vai fazer um inquieto. Ele vai fazer um inquieto. Mas eu digo, eu não penso que você recebe Eu tenho que fazer o que é a two leged Affair Eu digo, eu não sei Eu digo, eu digo, eu não sei Porque antes, o primeiro time eu fui a World Cup Eu falo todo o que eu fiz O primeiro time eu fui a World Cup E eu digo, eu não sei, eu não sei Eu não sei, eu não sei, eu não sei Eu não sei, eu não sei Hoje eu não sei O MPP governo, eu não sei É o segundo term O primeiro term O segundo term E o mesmo acho que o depresso Presidente E aí Eu vou falar que eu sou o meu irmão, eu vou falar que eu sou o coach. Eu vi Antonio considerado que ele não vai fazer isso, ele não vai estar sozinha. Ele não vai falar, mas ele não vai falar. É isso aí, mas ele vai falar, mas ele vai defender. Isso é futebol. Sim, isso é futebol. Eu queria dizer, eu quero dizer, eu quero dizer, eu quero dizer que eu quero dizer, a decisão de deixar o José Pesero e deixar o Guavón continuar, Foi uma decisão melhor? Porque eles foram desculpados por o domínio. Especialmente na grupos e não foi um grupo de pessoas. E eles foram desculpados. E eles foram prontos para eles. Então eles foram desculpados para o dia de dia. Eles foram desculpados de um grupo de pessoas. Eles foram desculpados. Eles foram desculpados. Mas, antes de uma vez, eles foram desculpados para o AFCON. Eles foram desculpados. Eles foram desculpados para osAFCON ou Triopro. Os Tomb NAS %20 ele é photo. Os jogadores foram massacredidos entre aqui. Para que chegamia carrier no play sábado, eles foram desculpados para o Brasil. Eles foram desculpados para o AFCON. Os jogadores foram reduzidos? Por quê? Os jogadores foramucem mais任co. Não, eles foramstromos desde o país. Não. O 이번 futeio foi passada, ! Ok. O que é? Eu tenho... Bom dia que você já sabe, eu vou falar com essa bolha de presidente de Ghana. Eu vou oferecer uma opção. Eu não Fudei. Eu acho que ele é o presidente de Senegal. Ele é oferecer uma lua-tipada. Ele é o seu salário. Interessante. Bom dia também. E também eu sou levante. Sim, eu acho que ela é a outra coisa. Eu vou fazer uma coisa com a técnica dele. mas no final do dia, vocês aprendem Eu não entrando que tenha me perguntado, não? Se vê que eu te levantar. Eu não sei se eu te levantar. De vez que me perguntar, eu vou te dizer isso. Porque nunca me perguntar. Eu aprendi isso. Eu aprendi isso. Eu ainda te digo isso. Eu aprendi isso. É uma decisão só. Eu acho que você vai ter uma parte. Mas eu me referi a mío diferente. Como se fosse hoje? Eu me referi a um lado diferente. Angola Jordan are you a place setting ruby mm-hmm I also said say communication be our biggest problem between your back line or afcon do to cook go keep on the communication the communication level was so poor but I know we've seen an improved one now on my Jordan command BL boxing general it really defines you to add how on the boys leading come on about two games you know it is a car game and I said or consider said you're both in your boy you know I remember I was telling you 54% of the ball any in your Kumasi but back in Abuja we try to decide yourself a forfeited possession not close to all the spaces not career be an inside a kind of utilizing the chances the virtual into detail parking all right enter the balance your ruler and semi moon a year pa dr. Kwabina Tchibu Techi dr. Kwabina Tchibu Techi uh ONG specialist our St. John of God Hospital do you encounter and now your birthday and your birthday dr. Kwabina Tchibu Techi ONG specialist St. John of God hospital do you encounter and now your birthday dr. Salim Ahmed bin Yusuf uh oh yonkwala Nibia our hospital also wish you happy 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 birthday and then a your birthday uh I wish you happy happy birthday now the TTD or Troy also uh uh I would like to wish him good health long life and God's perpetual blessings in Tina and also I don't know dr. Salim any doctors no more than I'm so happy 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 birthday all right and this is a no uh narrow come here JC come here um Germany mm-hmm the friend said loves you okay I'll see um wow 3.5k so happy for kids first I can't go to for kids first I will get married this one ok okay that's nice that's nice that's nice nice that's nice that's nice and I'm so happy that there are no issues here with the 3.5k so here at 3.5k I hear it as a bit and I said you have this one like to work up O World Cup é muito importante. Então, eu sou uma pessoa que eu conheço um World Cup, e eu não conheço a Macedônia e a Betimese, eu não conheço. Porque desde o ano de 2002, em 2018, eu não conheço um World Cup, e eu não conheço um World Cup. E na presença de Cristiano Ronaldo, eu adiço muito a sua equipe. Antes de Portugal, eu não conheço um World Cup. Mas na presença de Ronaldo, eu não conheço um World Cup. Eu não conheço um World Cup. Mas na essa época, eu não conheço um World Cup dos 2006 atrás de Paul Norte, E no Norterones conheço um World Cup. Eu conheço umcomes de Portugal. Eles contratavam pro Barcelona sobre o World Cup. E eu tenho que escolher um ter um governo mundial mundialados, segundo campeão. mas o Ronaldo foi criado para que o time tenha qualificado para o campeonato e o time tenha qualificado para o campeonato, e o time tenha participado na Macedonia e o Bruno Fernandes, o segundo gol, não foi o qualificado e o Portugal não foi o campeonato para o time do campeonato, mas com o qualificado na disposição o futebol seria unfair para o campeonato sem esse material para o campeonato e o Ronaldo não foi o campeonato, e o Bruno Fernandes, ele é um jogador, ele é um jogador ele é um jogador, ele é um jogador, ele é um jogador para o Portugal mas esta vez, não na melhor forma para o Manchester United mas, dentro das jogos, você precisa de um jogador para uma grande ocasião e o time não foi qualificado, e não tem exatamente a ideia de que o Bruno Fernandes é um jogador para o campeonato, Portugal foi qualificado para o campeonato eu te digo que a gente fala a textura, e não tem a resposta, eles têm a falta de qualificado é um jogador para o campeonato, e não tem a falta de qualificado não é só de qualificação, mas, quebra, o quebra? bom dia, o quebra? gana proud one one is the correct score and ghana will score first god bless our homeland ghana history has it that the black stars of ghana have never lost a world cup qualifier on a tuesday whether home or away church no ato god is back god is back god is back god is back wow 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 e não é, é que não é queimos. Ronaldo, o que ele mandou? O que ele mandou? E aí, eu vou te ver 50 cedidos de crédito, ele me envolveu. E não é queimos, ele não fazemos o queim. Ele fazemos o mesmo tempo. Eu disse que ele não fazemos com ele, ele não fazemos o queimos. Ele não fazemos, ele não fazemos. Ele não fazemos. Ele não fazemos o queimos. o Caracu o Caracu O Caracu o Caracu O Caracu o que eu não sei? Eu não sei. Eu sei que Portugal é qualificado para o campeonato e eu não sei. Eu sei que é 13 mil players. Você não pode fazer alguém não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu disse! Eu não sei. não tô. Minha lamentação. Você poderia achar, você poderia dizer assim? Em casa? Já tendo um programa enfants que diz assim. a gente que tem esse pão você precisa de um palco tem um palco não você é uma palco você é uma palco eu acho que você pode fazer você vai fazer o palco eu não sei é uma palco eu sou eu você não sei o melhor o segundo lugar que vai vir na Quesenha nos Estados Unidos nos Estados Unidos אז isso se chama... e com o Chile vai vir na Quesenha Então, a colombia for set-up, tem muita matéria, tem muita experiência. Mas, você sabe que ele não está presente no mundo, mas, Hermes Rodrigues não está presente no mundo. Johan Gordado não está presente no mundo, Davison Sanchez não está presente no mundo. A nova sensação para o Liverpool, e Luiz Diaz não está presente no mundo. Ellen Hallam, como ela progressou em últimos anos no futebol, não está presente no mundo. Vitor Osímane, como ela não está presente no mundo, ele não está presente no mundo. E você sabe que Mo Salah, Mo Salah está presente no mundo. O exploit de Mohamed El-Shanawi, novamente, vai estar presente no mundo. Há muitos jogadores, Marcos Variety, Leonardo Bonucci, Gigi Donnarumma, Chilo Immobili, Nicola Barrera. Jorginho, não está presente no mundo. Não, não, não. Todos esses jogadores vão estar presente no mundo. Eles vão chegar do mundo. E o mundo destino não está presente no mundo. Temos que o mundo destino deles entre ambos, para dizer que os jovens foram Agreementos. Mais semПрland investigadores não tem o lugar do mundo, Só que nesse mundo destino de o mundo do mundo ele não esteja. Ordem assim o mundo faz o world cupira em 2022. Tenda maisse menos de 10 anos no mundo agora sendo lido para esses jogadores para os Mashas, to Labison, mas, ao mundo se lido melhor SCI da Blackейs, o world cup numa pandemia. Em que eu posso dizer que africana se será realmente representada para mim. O reason é que eu vou dizer que é que eu não quero dizer que é que eu fiz 5 países, eu posso dizer qualificar para a qualificar ela em World Cup em Africa. Eu posso dizer que com as泳unidas a semana. A América não foi a jugar e não precisa para ela. Eu posso dizer que eu vou usar a World Cup em World Cup emıyoruz. Eu estou dizendo que eu vou dizer que com os países e nós vão fazer a World Cup emyeruk. Eu não soube, não soube, não soube, não soube. Se você olhar esses materiais do Senegalense, se você olhar para eles, o futebol vai ser unfair para eles. Se você olhar para o World Cup, se você olhar para eles, o tipo de performance que você coloca, especialmente Ismael, você sabe, o performance foi feito para o FN Senegal, e a segunda vez, Sadio Manicheso é o líder. Sadio Manicheso é o líder da frente, o time é o que você quiser, ele foi muito importante. E isso foi muito importante a segunda vez, na primeira vez, na primeira vez, o que ele estava se misturando, para ele, meu amigo, o que ele estava se misturando, ele estava se misturando, e a primeira vez na Europa, a piece de World Cup em 2022. Você sabe que ele estava se misturando, e ele estava se misturando, e ele estava se misturando. Nao chequei da last time, round of 16, in the AFCON, ombra bepia da AFCON, quarta final stage, ombra que a World Cup the last time, and the exploit against the La Roya of Spain, in the last game, ombra free mo. Nao chebe a bea, ombra temi a piqui de a barbedruya, nebi bea tre, se dron ombra que a nefaste a gain de arsi no, e peye de se de arsi, betimi a conteni, da quality that they have. Nao, Adam Masana, Ashraf Hakimi, Imran Lauza, de la Sofiane Bufol, and El Nesri, Yassin Bonun, all these guys, ombra temi a non o tre se, ombra performant for their respective clubs in Europe no, enye fluk, na ombra deservo, se ombra qualify to the World Cup, a hand of tema, ya ferni DRC. So, ombra come roco, ombra, ombra show history at the World Cup, ombra ne de first Africa country, ombra qualifia from the group stage, ombra ko ko pima at the round of 16 at the World Cup in Mexico 1986. No mo group ha ne England, no mo group ha ne Portugal, but moroco fo itimi qualifia in 1996 or Mexico ha, ombra sitimi de ko ko pima. Iti se moroco this time, with all these materials available, ne di no mo ko a ko pima at the World Cup ha, ha iti se moroco ha ye in half to qualify. Tunisia ha ne wan tima, obia, Azaz, ha itimi de poubeh se omu be timida qualifia, But Mali were just unlucky in the first leg, after that omb co oh mo konsidii da here, and once na wa timini jan shadow from here, not afrika fraydash however inc of the defensive plan. In terms of raceiliens, obeniya side manu marine from the. Nti, inasmuch as timare yesfren fellow, eh ere, um Mali bar Withoutes all this quality, não. Tunisia offer cheannya sayemporum e pra they flag, E eles deveriam se qualificar. Eles diziam que na World Cup, isso é o seu time. Mas não esqueçam que eles eram o primeiro país que foi na África. Eles realmente ganaram para a África na World Cup em 1978 em Argentina. Depois, eles fizeram em Mexico, e eles fizeram em Portugal. Eles fizeram em Portugal, e eles fizeram em Portugal. e eles fizeram em Portugal. Eles fizeram em Portugal em 2016. Eles fizeram em군 João e 85 sprouts são cinco países que já sabe. É lui que são tão total fior. Então eles fizeram em África em 1978 em 2017. Então, para mim, a África é realmente representada base no material, base no histórico e base no nível de experiência e no número de aparência. Então, a gente vê que a gente vai ficar aqui em Adiama. Então, a gente vê que a gente vai ficar aqui em Adiama. Então, a gente vê que a gente vai ficar aqui em Adiama. Então, a gente vê que a gente vai ficar aqui. Então, a gente vê que a gente vai ficar aqui em Adiama. Eles tinham um problema de nós. Alguns dos Marocans foram compreendendo por um campeão. Eles tinham um campeão entre os jogadores e os coaches. Mas eles não tinham um campeão. Os Marocans não tinham qualificado. Os Marocans foram alcançar o World Cup para quase 6 vezes. E eles tinham isso durante a vez. Eles estavam lá em 1994. Eles foram lá em 1998. Foi uma longa derrota de 1998 até 2018. Quando eu fui para o World Cup, e em 2022, eles secuaram a qualificação. Eles consideram a gol, e foi uma golfeira em sua back-hada. Eles não fizeram a golfeira. Eles não secuaram a qualificação. Foi 0-0. Sim, foi 0-0. Eles estão jogando, e eles foram dois. Eles se tornam. Os Moças, o que ele se torna para o seu lugar. Ele disse que eles não fizeram a golfeira. Eles não fizeram a golfeira em uma das países. Eu nunca quiserem que eles se torne no World Cup. Eles não fizeram a golfeira. Eles não fizeram a golfeira. Eles não fizeram a golfeira em Afriqueira. Eles não fizeram a golfeira em uma só. E aí, quem é mais? Eu não tenho qualificado. Eu não tenho qualificado. Mas, eles também têm a sua apériação. Eles começaram em 1978. Eles vieram em 1998. Eles vieram em 2002. Eu vou Japan, Korea, 2006. Desde 2006, eu vou ser uma longa espécieira. Até 2018, eu vou voltar. Eu vou voltar em Russia. E aí, em 2022, eu vou voltar em Qatar. Então, eles estão lá. Os Tunisciais estão lá. Eu sou o Cameroon. Despite o fato de que eu vou falar com a africanação, eu vou falar com o número maior do mundo do mundo. De novo, eu vou falar com o anoição. Eu vou falar com o ano. Eu vou falar com o ano direção do mundo. Eu vou falar com o país de Explain. Mas, eu digo, 20 anos, eu vou fazer o Cameroon. Eu vou ganhar o game do mundo do mundo. Eu vou ganhar o mundo. Por que eu? 20 anos. De Clarão, em 2022. To Qatar, em 2002. To Qatar, para 2022. Em 20 anos, eu vou ganhar o jogo do mundo do mundo do mundo. Eu entendi. Wow. Yes. Since 2002, eu sou em Irlanda, em Germany, em Saudi Arabia, eu sou em Irlanda 1-1, em Germany, eu sou em 2-0, eu sou em Saudi Arabia 1-0. Eu sou em 2002, eu sou em Gamer, em World Cup. Unfortunately, eu não me qualificava, eu sou em 2006. Mas eles foram lá em 2010, em South Africa. Eles foram em grupo com Denmark, eles foram em grupo com Japan, e eu sou, eles perderam contra Japan, eles perderam contra Denmark, e eles perderam contra Holland. Em 2014, eu sou em Brasil, eles foram em grupo A, com o Brasil, com o Croatia, e com o México. Eu sou em Natal, Arena Dash Dunash em Natal. Eles perderam 1-0. Eles conceded 4, eles perderam 4, e não é Alexander Song, eu sou em Caracuña, que era o red card, eu sou em Needless. Eu sou em Corocia, eu sou em 4-0. Eu sou em Mario Mandzukic, e eles perderam 4-1 contra o Brasil na última game, do grupo A, eu sou em Corocia. E mesmo em que, em Juel Matip, o segundo africano player, depois de Didier Drogba, a gol contra o Brasil na World Cup. E o último World Cup, que foi em 2018, eu sou em Timia, eu sou em Qualificação. Eu sou em Cameroon, 20 anos, eu sou em um jogo e o segundo africano, a gol contra o Brasil. Porque o caminho é fracasso. Mas é só, só, um forte, as likes de Riyad Mahrez, Islam Slimani, e de Mohamed Yusif Belali, ele vai conseguir o clima, porque ele tem no oportunidade de ganhar. Mas, o mesmo, Mohamed El-Sanawi, point-blanc saves. Ele é só, ele é um dos melhores golfeiros no continente. E não, o Senegalese, ele não tem que comprar em mim. E ele não tem que comprar em mim. Sim, sim, sim. Sim, sim. sim então ele mostrou a razão por que ele é um dos melhores golpistas do continente o Senegalese teria sido por cerca de 4 ou 5 gols mas ele salvou porque ele foi muito importante para os egyptianos mas sim, você vê que ele fez o penalti mas com as lezes, afac players você está discutindo isso aham o Senegalese fazemos o senegalese fazemos o senegalese fazemos egyptia está chegando no Brasil então ele está expulcando então ele Absolutely ele está expulcando o senhor não easy eu não sei se quer que ele não está ele está expulcando o senegalese ele ta prestado a third world cup players yeah yeah four minutes yeah fourth minute na egypt yes 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 fourth minute nah just any part of the game and and i said you ismaila sanya claire chance be power now i should say i thought you should have buried that chance but when tonight the senegal is still they want me to capitalize on that i qualify so yeah reps senegal ghana cameroon and then morocco tunisia these are guys at the world cup we hope them we hope say and we say yes i wish them all the best and work at that 2022. alas and bosingwa hi general has been ages since i supported the black stars with a clean heart like yesterday indeed they've brought the love back uh they shouldn't bring monetary issues to destroy this talented group alas i was saying what's my own kind of no i'm saying this is the second or third messenger uh uh a confucius abba se ma homo mfa homo adjuni mkosika samso si si ea ya ye heli wamo yi na anche ya ewa kofa hiched asanye a brei homo si si ou biya eka mfo sa black star si laveno laveno uh abba bak godisberg ensa aka yeah uh efendi say um ni 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 credit you know every nana gosu uh nkoswa hini ho nana ye da si pa godisberg si mi nana wasi manu nyako po on inshina pa ene easy other place over party with 50 cdc when you talk credit a movie and that's a good work yes 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 yeah yeah and tina and also and no correlations to the black stars for making us proud i'll single out kato kreku kofi champon and the entire hardworking esco for sticking to uh the decision of otto ardo's appointment despite the backlash and criticisms they received we were made to believe otto ardo wasn't even a licensed coach but we have all seen his tactical knowledge joe canile and dikem praise these individuals for me jojo wallacourt kato kreku and the esco and um coach otto ardo for me he would have passed them if things had backfired uh okay 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 uh and the way if we got this back oh wow uh 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 okay intina and also no 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 we're not are much uh E qual é o se lembrante está aqui em Gana? Isto é que aí eu não acredito. Porque eu tenho que aprender e não estar obrigado. Você promete? Eu não adorarei senhores, como eu falo minha Praim? Se filha, eu me falo, eu falo minha mãe e não perdi ela. Eu falo que eu falo. Ok, ok. Você não pode ver como é Rússia? Porque é... Rússia Rússia? O que é isso? O 5 minutos O 5 minutos O 5 minutos O que é isso? O que é isso? Gana, Senegal, Tunisia, Morocco Cameroon E na qualificação From Africa E na qualificação E na qualificação E na qualificação For 5 países E na qualificação E na qualificação E na qualificação E na qualificação Tunisia Gana Cameroon Senegal O que é isso? O que é isso? E na qualificação 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 E aí 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 E aí